Em alguma masmorra do Japão, Kaito Tagaji usava seus inseticidas de mercadinho para caçar slimes, uma prática comum do dia a dia dele. Ao executar friamente cada um desses monstros gelatinosos, ele guardava suas latas de veneno como se fosse um cowboy pistoleiro no faroeste. Após dois anos nessa rotina, no primeiro andar da dungeon, Kaito acaba de completar 999 slimes abatidos. Mesmo se achando imprestável por aniquilar apenas gelatinas ambulantes, ele não desanima e promete acabar com o milésimo inimigo para fechar o dia com chave de ouro. Conforme ele caminha, câmeras de segurança acompanham os passos do garoto e analisam os status dele, que nunca foram nada demais. De repente, ele dá de cara com um slime dourado no meio do caminho, então vê nele a oportunidade de fechar mil vitórias em grande estilo contra essa espécie. Como sempre, o destruidor de slime se aproxima do bicho e despeja o inseticida, mas essa criatura é bem mais ágil do que ele está acostumado. Tanto que desvia do inseticida com o reflexo de uma mosca, Kaito não se dá por vencido e saca sua pistola de repelente, dessa vez acertando um alvo, que cai duro no chão, ou melhor, mole. Apesar da conquista, o jovem nota que mesmo esse monstro raro não dava muito XP, mas pelo menos ele poderia pegar o núcleo mágico dele na esperança de render uma grana boa em troca. Ao pegar o item, ele vê a imagem de uma criatura mitológica desenhada naquilo que parecia uma carta banhada em ouro. Observando a descrição do objeto, Kaito percebe que se trata de uma valquíria chamada Sylph, por isso se anima ao pensar que finalmente conseguiu uma carta lendária de Servo. Olhando de um lado para o outro, ele deduz que ninguém viu ele pegando a carta, e logo pesquisa na internet em busca de informações sobre a valquíria, porém, não tinha nada no banco de dados da internet sobre ela. Se não tiver enganado, a única coisa que Kaito sabe é que essas mulheres são semideusas de alguma mitologia, e isso é o bastante para ele deduzir que esse item possui algum valor interessante. Sendo a carta de valor ou não, o rapaz não pretende dar esse item para ninguém. Saindo da masmorra pelo portão 6, ele vê aventureiros saindo para a ação com suas armaduras e armas poderosas, e pensa se um dia terá a chance de usar esse nível de equipamento. Por acaso, se vender a carta rara por uma nota preta, talvez seja possível desfilar por aí com uma espada lendária em chamas ou um escudo revestido em diamante. Com isso em mente, ele vai até o centro de transações da caverna para vender os núcleos de slimes comuns que coletou. Tendo três irmãos, levando em conta que cada um vale 500, é oferecido para ele apenas 1.500 ienes, valor equivalente a 50 reais. Depois, dando uma de garoto inocente, ele pergunta para a funcionária o quanto valeria se ele vendesse uma carta rara de servo, e ela diz que no exterior esse tipo de item vale cerca de 1 bilhão de ienes. Ao escutar isso, o moleque entra numa espiral maluca de obsessão e não consegue parar de repetir esse valor enquanto vegeta por onde anda. Após guardar suas coisas e partir, ele parecia um zumbi dizendo a mesma coisa até chegar na saída do estabelecimento onde ele realiza suas expedições, a Masmori Resort, onde ainda era vigiado pelas câmeras de segurança. No dia seguinte, no aniversário de quatro anos do estabelecimento, ele ainda estava na mesma pegada de ontem. E dessa vez, seus amigos ouvem o que ele diz e perguntam que papo é esse de 1 bilhão. Tentando abafar o caso, Kaito se vira para o Shinji e para o Hayato e escuta que eles conseguiram o passaporte do explorador e podem aproveitar as atrações do evento de aniversário de graça. Mais tarde, na volta para casa, Kaito lembra que é só no nível 3, mas que seus amigos podem voltar e explorar as masmorras para conseguirem alguma coisa interessante. Mas os dois querem distância desse tipo de rolê por enquanto. Esses dias, eles desceram para o nível 2 e acabaram subestimando os goblins, pensando que derrotar esses monstros seria mais fácil do que roubar doce de criança. Mas eles levaram uma surra sem dó de um desses bichos. Depois disso, eles acharam melhor curtir um parque de leve ao invés de serem surrados a troco de nada. Já quanto ao Kaito, os dois acham curioso o fato dele já estar há 2 anos matando Slime sem parar. Então, Kaito conta que não vai para a masmorra só para isso, mas não se aprofunda na questão. Ao chegar na rua de casa, enquanto andava pela calçada à noite, Kaito é reconhecido por uma garota da janela do seu quarto, que parece feliz com a passagem do rapaz. No dia seguinte, um apresentador de Kiss pergunta há quantos anos as masmorras surgiram, e um competidor aperta o botão para dizer que fazem 13 anos. A resposta correta. Durante a refeição, os pais do Kaito ressaltam que ele deve trabalhar, mas não pode esquecer de estudar. Porém, tudo o que ele conseguia pensar era sobre aquela carta, sobre o que aconteceria se ele invocasse a valquíria. Se fizesse isso, talvez ele poderia ir para os níveis mais difíceis das masmorras. Porém, se vendesse a carta, ele poderia comprar os equipamentos dos sonhos, além de uma mansão com piscina e uma masmorra particular ao lado do cinema caseiro. Essa dúvida cruel martela tanto na cabeça do garoto que ele mal consegue dormir, ao ponto de ir virado para a escola no outro dia. Pelo menos, a jovem bisbilhoteira, Katsuragi, saiu de casa na mesma hora que ele. Então, os dois se esbarram. Aproveitando o encontro, ela pergunta para onde ele foi ontem à noite, já que viu ele voltando para casa. Então, ele diz que estava numa reunião só para homens com Shinji e Hayato, o famoso clube do bolinha. Falando no diabo, os dois brotam do nada no caminho. Então, Kaito puxa a dupla e pede para eles não contarem que ele foi para a masmorra ontem. Katsuragi pergunta o que eles estavam fazendo juntos, e cada um responde uma coisa. Notando a farsa, a garota questiona se Kaito foi para a masmorra de novo. Mas o moleque mente na cara dura. Inocente ou não, Katsuragi acredita e segue seu rumo. Chegando no colégio, Kaito pergunta para os amigos o que eles fariam se encontrasse uma carta rara de servo. E os dois respondem que com certeza venderiam para serem ricos. Até porque um servo só poderia ser invocado dentro das masmorras. De toda forma, eles ressaltam que achar uma carta dessas é mais difícil que ganhar na loteria. E Kaito dá um sorriso amarelo. Durante as aulas, ele não conseguia tirar a cabeça dessa questão. Refletindo que não vai mais poder vender a carta sem invocar esse servo. Sendo que ele nem sabe se isso vai ser útil para ele. Porém, olhando para Katsuragi, outras ideias vêm à mente dele. Logo ao voltar para a masmorra, ele saca a carta e reconhece que ela vale um bilhão. Mas que precisa seguir o caminho certo para o bem da Katsuragi. Então, ele invoca Sylph, a Valkyria. Gerando um poderoso tornado na caverna que se dissipa e revela a figura da gigantesca criatura mitológica. Essa que envolveu o garoto em suas mãos até desaparecer completamente. Deixando o usuário da carta perdido. Entretanto, uma pequena e inocente Valkyria cutuca ele pelas costas e se apresenta como Sylph. Fazendo o pobre rapaz se ajoelhar. Sentindo ele ir embora o bilhão que tinha no bolso. Senfi pergunta o que tá rolando. Então, Kaito finge que não é nada e chama a garotinha para ir com o tio caçar slimes. Poucos passos à frente, ela chama a atenção do mestre e alerta sobre a presença de um slime por perto. E ele fica surpreso ao ver que ela era capaz de detectar criaturas ao redor. No final das contas, a Valkyria tava certa. E um slime desavisado tava dando sopa nos confins da caverna. De costume, Kaito saca um inseticida. Mas antes de atacar, ele pergunta pra Sylph se ela é capaz de derrotar o bicho. A pequena figura mitológica afirma que sim com entusiasmo. Então se apresenta perante o oponente pra fazer uma demonstração. Conjurando um relâmpago divino extremamente poderoso. Ela desintegra a pobre geleia azulada sem misericórdia com um sorriso no rosto. Deixando seu mestre sem reação. Ele sabe que ela tem 170 pontos de combate, 17 vezes mais que ele. E que ela continua sendo uma deusa. Mesmo que só pela metade. Mudando de assunto, a Valkyria avisa que deu aquela roncada no estômago. E olha diretamente pro núcleo mágico da criatura derrotada. Kaito pergunta se ela quer comer o núcleo. E ela faz que sim com a cabeça. Kaito tinha lido em algum lugar que servos eram alimentados com essa substância. Então dá pra ela comer. Como previsto, a garota agradece com a corda toda por ter recuperado suas energias. E chama o mestre pra enfrentar outro slime que ela detectou. Mas ele pede pra ela dar um tempo. Segundo o que ele observou. Silph fica com fome ao lutar e precisa se alimentar dos núcleos mágicos que consegue. Mas como é a única coisa de valor em um slime. Ele não sairia do zero. Porque teria que dar de comer pra garota. Nesse caso, ele ia ficar sem grana nenhuma pro inseticida. Sendo assim. Ele pensa num plano e pede pra serva encontrar novos slimes. Ao fazer isso. Ele mantém sua estratégia habitual de matar os bichos com o repelente. Só que deixando a Silph só detectando a presença deles. Sem gastar energia se envolvendo na luta. Com isso, ele sobe pro nível 4 e comemora. Fora que seus pontos de combate subiram dois pontos. Silph parabeniza o mestre com entusiasmo. Até que ele nota que ganha o título de exterminador de slimes. Aumentando suas estatísticas em 50% ao enfrentar o monstro dessa espécie. Obviamente, isso deu uma freada na animação do garoto. Porque ser aprimorado contra o slime é a mesma coisa que ter dois chinelos pra matar uma formiga ao invés de um só. Silph tenta consolar o mestre dizendo que ter habilidades novas é ótimo. Ressaltando o quanto é incrível que ele tenha conseguido isso. E Kaito acha legal da parte dela ser assim. Mas algo ainda incomoda ele profundamente. A mocinha pergunta o que é, mas ele diz que não é nada demais. Assim, ele anuncia que vai parar de explorar a masmorra por hoje. Fazendo uma cara de coitada. Silph pergunta se será invocada mais uma vez. E ele promete que sim. Aliviando a garota. Em seguida, ele puxa a carta pra devolver a Silph pra dentro. Ao chegar no balcão de vendas, Kaito impressiona a funcionária com o tanto de núcleo mágico que ele conseguiu em apenas um dia de expedição. E ele diz que deu sorte de encontrar um monte de slime de uma vez só. A mulher acredita e ressalta que ele quebrou o recorde de slimes caçados em apenas um dia. E anuncia o valor de 15 mil ienes em troca de todos os itens conquistados. À noite, já de volta em casa, Kaito Takagi continuava sem pregar o olho na cama. Dessa vez refletindo sobre como a valquíria é de fato poderosa. Junto com ela, talvez ele realmente possa ir pro segundo andar, mesmo que tenha medo dos goblins. Há muitos anos atrás, quando era uma criança, Kaito via na TV com a Katsuragi uma transmissão ao vivo da Masmorra 37. Onde o pai da garota, o capitão Katsuragi, conta pra repórter que pretende ir ao nível mais fundo da dungeon. E um dia vai desvendar o segredo dessas cavernas misteriosas. A repórter comenta como o capitão enfrenta o desconhecido com coragem e sabedoria. E cada palavra daquela matéria encantava cada vez mais o pequeno Kaito. Que não tirava o olho da televisão nem por um segundo. Na sequência, Kaito acorda desse sonho e sabe o que tem que fazer. Assim, ele se prepara pra ir até o segundo nível da Masmorra ao lado da Sylphie, com equipamento improvisado. Como sempre, a valquíria mostra toda a sua alegria em estar participando dessa expedição pela primeira vez. E o garoto deixa claro que conta com ela nesse momento decisivo. Após todo esse tempo se contentando com slimes, Kaito desce as escadas da Masmorra rumo ao novo desafio. E assim como o capitão Katsuragi, ele promete desvendar os mistérios das profundezas e se tornar um herói. Assim como o capitão. Além de perseguir outro objetivo tão importante quanto. Há 15 anos atrás, dois irmãos finalmente encontram a misteriosa entrada pra uma Masmorra. Masmorras essas que começam a aparecer no mundo inteiro. Ao lado do grupo especial de exploração de Masmorras, esses heróis planejam desbravar os recintos obscuros das cavernas e desvendar seus segredos. Formado por vários profissionais, esse é o maior grupo de elite da face da Terra, pronto pra realizar qualquer missão que seja imposta a eles. Ao entrar no terrível domínio dos monstros, os irmãos não demonstram nenhum medo e encaram o mal de frente ao utilizar suas poderosas habilidades contra as criaturas monstruosas que surgem pelo caminho. Descendo andar por andar rumo às profundezas malignas do desconhecido. Apesar de não terem chegado até os últimos níveis, os irmãos planejam compensar seus fãs com um incrível parque temático que simula perfeitamente os pisos conhecidos da Masmorra. Com isso, eles esperam pressionar o governo pra permitir que jovens de 15 anos tirem sua licença de caçador, porque segundo eles, essa é a melhor idade possível. No entanto, nem tudo são férias e conforme os irmãos iam progredindo, os desafios aumentavam drasticamente. Até que o jovem explorador não aguentou o dragão de papelão e acabou morrendo. Mas não se antes expressar seu amor pela irmãzinha, que se desespera perante esse momento tão dramático. Entretanto, a garota promete burlar as leis da natureza e trazer seu irmão de volta à vida com um super antídoto. Então ela espere o líquido em sua boca e puxa o rapaz pra passar a poção pra boca dele nesse incrível episódio de Dungeon Love Story. Voltando à realidade, Kaito Takagi não tem o mesmo pique dos irmãos da série. Por isso fica cansado e treme de medo perante o segundo piso da Masmorra. Pra dar aquele apoio de sempre, Silph segura a mão do garoto e acalma ele. Segunda jornada, a Valkyrie alerta que tem um Goblin dobrando a esquina à frente. Mas como a experiência que Kaito teve com esse bicho não foi das melhores, ele dá meia volta e recupera o fôlego milagrosamente ao cair fora em alta velocidade. Porém, a imagem do Capitão Katsuragi vem à mente e faz ele estapear a cara pra enfrentar a figuração e se tornar um protagonista de uma vez por todas. Sendo assim, mesmo gaguejando e de cara inchada, ele saca sua espada de madeira e promete derrotar o temido Goblin. Virando a esquina, lá tava o Goblin tirando uma soneca. Então Kaito joga na mão da Valkyrie a responsabilidade de macetar ele. O que ela tenta fazer é iniciar um relâmpago divino. Contudo, o garoto entra na frente dela depois de perceber que precisa fazer isso sozinho. Mas se a coisa ficar feia, ele aceita uma mãozinha da serva. Assim, ele ataca primeiro com sua espada e erra o alvo, abrindo um espaço pra um contra-ataque. Rapidamente, Kaito levanta seu escudo e bloqueia a vestida do oponente. Então os dois disputam espaço ombro a ombro. Mostrando uma força que não sabia que tinha, o garoto derruba o Goblin e dá um golpe cheio de confiança. Mas o monstro segura a espada e desarma o aventureiro. Sem outra alternativa, ele saca seu inseticido e espirra no olho da criatura, que perde a visão momentaneamente. Após a brilhante estratégia, Kaito recupera sua arma principal e volta à ofensiva. Tropeçando no meio do caminho e, por sorte, fica na espada na barriga do Goblin, que é vencido. Diante da vitória, o jovem não consegue conter a emoção e derrama lágrimas de alegria por finalmente ter derrotado seu arco inimigo. Enquanto Sylph celebra a vitória do seu mestre com entusiasmo. Ainda por cima, Kaito sobe de nível e ganha título provisório de Exterminador de Goblins, concedido àqueles que derrotaram uma criatura dessa raça e superaram o medo de morrer contra ela. O que garante o bônus de 10% nas estatísticas quando enfrentar esse monstro novamente. Como essa vitória foi na sorte, o efeito é apenas provisório e mais fraco do que o original. Kaito não sabe se fica feliz ou se sente humilhado com a acusação do sistema, mas não quer saber de tristeza nesse momento. Porque, sem querer ou não, ele matou um Goblin e ninguém vai tirar isso dele. Na sequência, ele avança pelo segundo piso com a ajuda da Sylph e derrota outros Goblins, dando ainda mais confiança para o inexperiente aventureiro. Conversando durante uma caminhada, Kaito descobre que a Valkyria possui um único desejo de servir ao seu mestre, como se fosse algo programado em sua mente. Para tornar sua serva mais que apenas isso, ele promete explorar essa masmorra e fazê-la descobrir sobre a mundo à volta dela. Seguindo o caminho juntos, a dupla continua a sacar só os Goblins, e enquanto isso, Kaito ia alimentar na garota com as essências dropadas pelos monstros. Após sair da masmorra, Kaito é elogiado pela funcionária por levar quatro núcleos de Goblins para a mesa de venda no primeiro dia. No dia seguinte, ele fica até tarde na cama sem mover uma palha, e sua mãe avisa que ele vai perder o domingo inteiro nesse ritmo. Kaito explica que está com dor em cada músculo do corpo e não consegue levantar, então a mulher pede para ele pegar mais leve no trabalho. Um dia depois, ele vai para a escola ao lado da Katsuragi como se tivesse cimento na cueca. Na hora, a garota saca que ele foi de novo para a masmorra, mas como ele nega, ela pergunta o motivo de tanta dor muscular. Então ele diz que entrou para a academia para ficar monstrão e acabou passando dos limites. Katsuragi analisa o shape prejudicado do rapaz e comenta que ele não ficaria muito bem todo musculoso. De toda forma, isso foi o bastante para o assunto mudar, então Kaito sente um alívio. Já na escola, algumas garotas comentam que os irmãos Dan vão fazer um novo filme que lança ano que vem, chamada A História de Verão dos Sete na Masmorra. Ao mesmo tempo, Kaito conta para os amigos que passou o rodo nos Goblins do segundo andar, e os rapazes não esperavam isso dele. Kaito fica ofendido, mas pelo menos ganha confiança e isso é o suficiente por enquanto. Agora, eles sonham em chegar nos andares mais profundos da masmorra, então seus amigos avisam para ele não ir com muita sede ao pote. Mantendo o ritmo, o aventureiro volta novamente para a caverna e explora um canto do segundo andar que não tinha visto ainda. Assim como no dia anterior, o ciclo se repete e eles derrotam os Goblins que aparecem pela frente, deixando o Tyke exausto para o próximo dia. Conforme o tempo passava, ele aprimorava seu equipamento aos poucos. Por exemplo, ele compra uma barra de tango externo para tornar sua caça mais efetiva. Quando chegava na escola, o moleque era um peso mortal total, e isso incomoda a Katsuragi cada vez mais. Seja como for, ele não desiste do objetivo e continua retornando diariamente à dungeon. Depois de muito esforço, ele finalmente atinge o nível 10. E diante dos aplausos empolgados da Sylph, ele é presenteado com a bênção divina, um título dado àqueles que são amados por divindades e semelhantes. O bônus de estatística aumenta conforme o usuário sobe de nível, e a taxa desse aumento vai depender do amor dessa divindade. Diante disso, Kaito Takagi percebe que ganhou uma habilidade apelona e celebra como nunca sua alçada ao protagonismo. Com isso, ele se curva perante a Sylph, que é a única divindade que ele conhece, e diz que tudo isso é graças a ela. Segurando a mão da jovem valquíria, ele espera contar com ela mais ainda dali pra frente. E é exatamente esse o desejo da garota, estar ali pro que seu mestre precisar. A forma como Kaito se expressava encantou a garota, que fica ainda mais feliz por descobrir alguns sentimentos mais profundos daquele rapaz. Por isso, ela afirma ser maravilhoso ter ele como mestre. A seguir, eles encontram um esqueleto brilhante no caminho. Então Kaito questiona se esse brilho é o efeito da benção divina, ou se o inimigo é um monstro raro. Pra derrotar ele, os dois repetem uma estratégia que vinha dando certo. A valquíria invoca a muralha da donzela, um escudo mágico que mantém o inimigo à distância. Então Kaito entra com o golpe de erradeiro. Porém, dessa vez, a barra de tungstênio não dá conta da dureza do esqueleto e não causa nenhum dano. Por isso, o garoto pede pra valquíria usar seu relâmpago divino, aniquilando a criatura no mesmo instante. Ao dropar a essência, Kaito se frustra ao descobrir que ela não tinha nada de especial, visto que o esqueleto era raro, fora ser uma pedra vermelha, uma cor que ele não tinha antes nesse tipo de item. Atrás dele, Sylph já quer almoçar a pedra, e ao receber sua refeição, ela pula de alegria ao comer a melhor coisa que já experimentou. Mais tarde, ao sair da dungeon, a funcionária conta que a essência vermelha custa 2 milhões de ienes, fazendo o pobre rapaz morrer de arrependimento. Quando chega a noite, tudo que ele consegue pensar é nos 2 milhões que foram pro espaço, ou melhor, pra barriga da Sylph. Como consolo, ele se convence que a valquíria mereceu uma comida mais saborosa depois de tudo que fez por ele. Por falar nisso, ele pensa se deve ou não descer pro terceiro piso, porque o segundo já tá ficando fácil, mas fica na dúvida, já que esse andar tem monstros em grupo. No dia seguinte, já dentro da caverna, ele diz pra Sylph que quer lutar sozinho, então a garota acha que fez alguma coisa de errado e se desespera. Mas ele explica que quer ir pro terceiro andar e vai acabar ficando dependente demais da valquíria se for com ela, e ele não quer isso. Falando nisso, ele diz que enxerga a Sylph não como uma serva, mas sim como uma irmãzinha com quem sempre pode contar. Então pra fortalecer ainda mais essa relação, ele passa a chamar ela de Syl, um apelido que ela ama mais que tudo, encantada por ter um mestre que se importa tanto com ela. No meio disso, um goble aparece na frente dos dois, então Kaito pede pra cuidar sozinho do inimigo. Na saída da masmorra, a funcionária pede pro aventureiro não exagerar na dose, então ele responde que a única dose que quer no momento é a de poção de cura, porque foi massacrado. Em casa, lendo uma revista que tem os irmãos Dan na capa, Kaito lamenta ter gastado o dinheiro que conseguiu acumular até o momento pra comprar uma única poção de cura, que mesmo de baixo nível é absurdamente cara. Pra piorar, ele precisava de equipamentos melhores pra descer pro terceiro andar e ainda juntar núcleos mágicos pra Syl comer, já que assim ele volta aos velhos dias e taca inseticida em cada slime que cruzava seu caminho. Ao atualizar seus amigos dos últimos eventos, eles acham que o garoto tá regredindo depois de ter ido tão longe, mas ele garante que a caça aos slimes é só uma medida provisória pra juntar grana. Escutando a palavra slime, Kaito suraje questiona o que o rapaz andou aprontando, então ele finge que na verdade tava falando sobre a slime, sua prima é de quarto grau. Querendo ou não, a mentira dá certo e Kaito suraje vai embora sem mais rodeios. No dia seguinte, a matança de monstros gelatinosos ganha mais um capítulo, rendendo tantos cristais que Kaito já tava acumulando num saquinho. Com a venda desse montante, ele tem certeza que vai poder comprar equipamentos e alguns núcleos ainda vão sobrar pra alimentação da Syl. Dito isso, a Valkyria sente uma presença estranha próxima a eles, então eles investigam até descobrir que era um slime prateado dando sopa na masmorra. Sem perder tempo, Kaito ataca o bicho com seu inseticida, mas como ele escapou, Syl termina o trabalho com seu relâmpago. Ao pegar o item dropado, Kaito era só sorriso de orelha a orelha, porque na sua mão tinha uma nova carta de servo, dessa vez uma demônio de nível visconde chamada Lucelia. Atrás do garoto, Syl não consegue esconder uma pontada de ciúme. De toda forma, Kaito tava preocupado em invocar um demônio e causou algum problema pra ele, tipo ser amaldiçoado ou possuído. Porém, olhando pra Syl, ele pensa no sonho que deve ser invocar uma divindade e um demônio ao mesmo tempo. Com esse mente, ele escolhe ir por esse caminho e conjura o poder da carta, gerando um grande tornado de fogo que dissipe e revela a figura diabólica de Lucelia. A demônio, que tava em um estado não físico, atravessa Kaito, que recebe de braços abertos sua mais nova serva. Dentro de alguns segundos, surge a invocada em sua forma mais jovem. Pra não restar dúvida, Kaito pergunta o nome da garota, então ela confirma que é Lucelia, um demônio de nível esconde. O jovem esperava uma coisa diferente quando viu a imagem da carta, por isso se ajoelha e questiona pra onde foi sua musa chifruda. Sem paciência pro xilique, Lucelia comenta que seu mestre não parece muito confiável e nem inteligente. Xil pede pra demônio mirim não falar assim do mestre, então ela explica que demônios agem assim por impulso, não por maldade. Aproveitando a deixa, o demônio olha a valquíria de cima a baixo, e Xilfe diz com alegria que também é uma serva do Kaito. Já que o garoto é o mestre, Lucelia estica a mão e pede comida, mas ele reclama que a folgada nem fez nada ainda. Pra resolver esse problema, Xilve é um slime nas proximidades e se apresenta pra mostrar serviço. Com as chamas da destruição, ela aniquila o pobre slime e transforma ele em cinzas. Com isso, Kaito entende o motivo dela ter 130 pontos de batalha. Após a vitória, Lucelia ganha sua merecida recompensa, e abre a mão pedindo mais comida. Então Kaito vê os status dela e pede pra garoto usar o sopro corrosivo da próxima vez, então ela ganha outro núcleo mágico. Dito isso, ela usa a habilidade de um Goblin, dá mas morre e deixa Kaito e Xil em choque com o horror da cena. Ao comer o núcleo do Goblin, Lucelia acha-se mais gostoso, e supõe que os selos de monstros mais fortes são mais saborosos, por isso corre pra descer pro próximo andar. Kaito explica que nesse piso, os monstros aparecem em grupo, por isso ele teria que conseguir novas armas antes, mas a demônia não quer saber de desculpas farrapada. Xil se mete e diz que o mestre faz isso pelo bem das duas, então Lucelia desiste de insistir porque isso não vai a lugar algum. Mas já que é assim, Kaito promete que a Maia eles vão desafiar o terceiro andar juntos. Um dia depois, o grupo desce até lá, e o garoto mostra uma besta bem cara que comprou, mas Lucelia avisa que não é porque é caro que é bom. De toda forma, só o tempo dirá quem tá certo, e logo em seguida eles dão de cara com dois cães do inferno. Kaito tenta derrubar o primeiro, mas erra o dardo. Os cães correm atrás do humano, então Xil protege o mestre com seu escudo mágico. Em seguida, Kaito pede pra Luceria atacar, e com a chama da destruição, ela acaba com os cães num piscar de olhos e devora sua recompensa. Como derrotou os dois inimigos, ela mostra os dois núcleos, mas Kaito conta que assim não vai sobrar nenhum pra Xil. De todo jeito, eles vão continuar o caminho e pegando mais núcleos. Luceria responde que caso isso seja mentira, ela vai jogar ele no fogo do inferno. Passado esse momento, a equipe segue o Roma até encontrar dois javalis selvagens. Segura de si, a demônia lança o mesmo feitiço de sempre, mas dessa vez, um dos inimigos sai intacto das chamas. Kaito toma frente e acerta o olho do javali, que se enfurece ainda mais e volta a avançar contra o grupo. O medo faz o rapaz cair sentado, mas no susto ele dispara novamente e atinge o javali no meio da testa, acabando com ele. Enquanto Xil elogiava a performance do mestre, Luceria sacaneava o fato dele ter caído sentado. No meio disso, o jovem nota que passou pro nível 11 e comemora, mas o demônio só quer saber de mais núcleos pra forrar o estômago. Após essa expedição, Kaito lamenta que não conseguiu quase grana nenhuma, porque a Luceria sempre queria mais comida. Ao lado dele, um grupo de garotas bem jovens celebram a descida bem sucedida até o sexto andar. Então o garoto começa a pensar que talvez possa fazer o mesmo e buscar recompensas mais valiosas. Um dia depois, perdido nesses pensamentos, Kaito vê sua atenção sendo chamada pelos amigos. Eles acham que o Kaito tá pensando em qual escola ele vai investir depois de se formar, porque essa é a principal preocupação de qualquer estudante que se preze. Até que Katsuragi chega na roda pensando que esse é o assunto. Pra não ficar feio pro lado dele, Kaito finge que tava pensando exatamente nisso. Mas se enrola todo quando a garota pergunta qual escola ele escolheu. Então ele joga a batata quente de volta pra garota, que conta que gostaria de ir pro Instituto Oka. Ele aproveita e finge que também quer ir pra lá, animando sua amiga, já que os dois sempre estiveram juntos desde o jardim de infância. Nesse instante, uma amiga chama Haruka pra ajudar a organizar umas folhas, então a garota se vai. Voltando ao terceiro andar da masmorra, Luceria continuava dizimando os oponentes à sua frente, sempre esperando devorar cada núcleo que dropasse das suas conquistas. Com o Relâmpago Divino, Shio não ficava pra trás no quesito força, e o sopro corrosivo do demônio continuava sendo útil em batalha. Apesar de não ser visualmente agradável aos olhos dos demais, seja como for, lá ia o mestre alimentar suas pupilas, com Luceria sempre pedindo mais. Em uma dessas vezes, Shio olha de uma forma estranha pro Kaito, que nota, mas não fala nada. Conforme sua colega ia ganhando mais e mais comida, a Valkyria mantinha aquele olhar, então o garoto resolve perguntar o que tá acontecendo. Ela finge que não tem nada de errado, mas refletindo sobre isso no banho, o garoto percebeu que era como se ela estivesse evitando ele. Na TV, a garota dos irmãos Dan não aceitava a forma como o novato tratou seu irmão, por isso decidiu resolver as desavenças num duelo. Kaito começa a imaginar como seria se suas duas pupilas resolvessem fazer o mesmo, e pensar nisso causa um desespero no jovem, que não faz ideia do que faria caso a situação chegasse nesse extremo. No dia seguinte, o coitado tava com uma olheira enorme, e Katsuragi já imagina o que aconteceu, quando os dois dão de cara a caminho do colégio, por isso se oferece pra ajudar. Kaito mente, dizendo que Shinji e Hayato fizeram amizades com garotas completamente diferentes, e que a garota mais quieta não parece gostar da mais ousada. Então ele se pergunta como fazer todo mundo se dar bem, Katsuragi aconselha ele a perguntar diretamente pra pessoa ao invés de ficar deduzindo, e Kaito associa esse toque à situação da Shio, por isso ao voltar na masmorra ele invoca só a Shio pra conversar com ela. Indo direto ao ponto, ele pergunta se a Valkyria gosta da Luceria, e ela responde que achou a colega um pouco intimidadora no começo, mas a própria disse que não faz por maldade, por isso Shio considera a Luceria uma garota gentil e adora ela. Então o mestre pergunta se existe algum problema além desse, porque ele se importa muito com a Valkyria e não quer que ela fique infeliz ao lado dele. Dito isso, Shio desembucha e conta que o mestre é legal com a Luceria o tempo todo, e gostaria que ele fosse assim com ela também. Ela argumenta que o demônio ganha muito mais núcleos do que ela. Antes da Luceria chegar, a Valkyria se sentia muito mais próxima do mestre. Em outras palavras, ela deseja que Kaito converse mais com ela. Diante disso, o garoto percebe que até essas criaturas mitológicas são capazes de sentir ciúmes. De toda forma, ele promete dar o mesmo número de núcleos mágicos para as duas, além de conversar mais com Sylph. Colocando sua promessa em prática, após a primeira vitória do dia, as duas ganham a mesma porção, além do Kaito elogiar a participação da Valkyria. A demônio não fica feliz com isso, visto que o mestre nunca elogiou ela por nada. Então ele faz a mesma coisa com a outra criança para equilibrar a balança de novo. Em seguida, após derrotar mais um javali selvagem, Shio sobe de nível, o que aumenta as estatísticas dela e concede mais dois feitiços. Kaito elogia a garota e dessa vez, até Luceria dá o braço a torcer e dá moral para a colega. Para mostrar sua força aumentada, Shio usa o Relâmpago Divino em cima de três cães do inferno de uma vez só, derrotando todos. Quanto à muralha da donzela, o tempo de uso foi aumentado. Luceria se dispõe a acabar com o javali, mas o próprio Kaito decide praticar sua pontaria. Na hora da recompensa, Kaito dá os dois núcleos para Shio, deixando a Luceria indignada, porque ela só não ajudou na batalha porque o mestre não deixou. Ainda por cima, Shio confessa que não está satisfeita só com dois, por isso pede mais um. Na saída da masmorra, Kaito lamenta o fato do apetite da Valkyria ter subido junto com o nível. A moça que faz as trocas observa que o garoto tem trazido menos núcleos, deixando ele ainda mais irado. Nesses momentos de dificuldade, é hora de retornar às origens. Com esse semente, Kaito cai para cima dos slimes. Depois de derrotar o 25º, Luceria pede para dar uma forcinha, mas ele responde que não vai conseguir acumular nada caso o demônio se meta. Já que é assim, ela fala para nem ser invocada. O que Shio faz questão de comentar que seria uma boa, porque assim ela poderia torcer para o seu mestre sem ser incomodada. Kaito usa essa frase para ensinar para Luceria que só é capaz de fazer tudo isso porque tem o apoio das duas, e essa frase como ao vié-la de alguma forma, por mais que ela não goste de admitir. Mais tarde, a mulher enxerida comenta que o aventureiro só tem trazido núcleos de slime, e ele responde que resolveu se lembrar dos velhos tempos. Ela comenta que com certeza, Kaito já deve estar pronto para descer para o quarto andar. Quando chega em casa, ele pesquisa na internet sobre equipamentos mais fortes para poder alcançar esse piso mais complicado, e encontra um traje completo de nanotubos de carbono, mas custa 500 mil ienes. Como está precisando de muita grana, Kaito volta mas morre e encontra um slime azul metálico, um monstro especial que também tem a ver com a habilidade da bênção divina. Sem perder tempo, ele convoca as garotas para dar um jeito na criatura, e as duas parecem estar mais entrosadas depois do que o mestre disse sobre precisar do apoio das duas. Trabalhando em equipa, elas derrotam o slime. Kaito fica ansioso para pegar sua carta de servo dropada e vai correndo para os espólios do slime. No entanto, ao chegar lá, tinha um orb mágico, o que pode transformar ele num mago. De forma nenhuma, ele pretende vender o orb, por isso arremessa ele no chão e ativa seus componentes, gerando uma camada de mana que envolve o usuário e gera uma reação em seu corpo. Olhando no seu menu, Kaito tacar de nota que ganha uma habilidade bola de água e se empolga com seu novo talento. Para testar o feitiço, Kaito se aproxima de um cão do inferno e pede para Shea abrir seu escudo mágico. Caso não consiga vencer o inimigo, ele pede para Luceria intervir com as chamas da destruição. Com a estratégia definida, a Valkyrie aciona a muralha da donzela, dando conforto para o mestre experimentar a bola de água para cima do cão, mas o ataque simplesmente não causa dano nenhum. Sendo assim, Luceria resolve o problema de vez, enquanto Kaito se questiona se aquele negócio realmente era uma magia. Para consolar o mestre, Shio diz que a magia vai melhorar com o tempo, enquanto Luceria comenta que o cara nunca mais vai ter que levantar da cama para beber água. Escutando isso, ele abaixa a cabeça e percebe que teria sido melhor vender o orb. À noite, ele vai sozinho até o parque, perto da escola, para chorar pelo leite derramado, e por coincidência, Katsuragi estava por perto. Ela pergunta o que ele tem, e distraído, o garoto responde que é a magia. Percebendo a pisada na bola, ele tenta corrigir, dizendo que estava falando do filme A Garota Mágica, porque viu e não era o que ele esperava. A garota argumenta que esse filme ganhou ótimas críticas, então Kaito muda de assunto e pede para acompanhar a garota até em casa. No caminho, ele agradece a ela pelo conselho sobre perguntar diretamente para a pessoa ao invés de supor, porque graças a isso ele resolveu seu problema. Dito isso, Katsuragi responde que o problema era com ele, afinal de contas, o rapaz volta a dizer que era uma questão com Shiji e Hayato, mas a garota se despede e entra em casa. Do lado de dentro, ela mostra sua frustração com essa conversa, enquanto Kaito começa a desconfiar que até ela está com ciúmes. No dia seguinte, o aventureiro volta a marcar presença na masmorra, dessa vez para praticar um pouco sua mais nova magia. Assim como ontem, tudo o que ele conseguia conjurar era uma bola de água ridícula que encostava na parede e explodia feito uma bolha de sabão. Enquanto Shio fica preocupado com o esforço acima da conta que o garoto está fazendo, Luceria já imagina como será o futuro brilhante desse talentoso mago. Sem dar atenção para a capetinha, Kaito volta a conjurar a bola de água e acaba desmaiando de exaustão. Ao voltar para casa, o moleque estava só o caco. Após apagar firmemente, ele volta a sonhar com seu herói de infância, o capitão Katsuragi. Quando era criança, Kaito desejava mais que tudo se tornar aquele homem no futuro. Por isso, ao acordar, ele sabe bem que não pode desistir agora. Com esse mente, ele retorna para a masmorra e retoma seu treinamento. E logo as bolas d'água estavam mostrando uma evolução, atingindo a parede com mais potência. Após horas, repetindo o mesmo feitiço, ele volta a se cansar, mas mantém a determinação necessária para se levantar mais uma vez e seguir com o treinamento. Agora, ele tenta formar um cubo através da bola de água. E com a torcida da valquíria logo atrás, ele consegue e comemora com a corda toda. Por mais que Luceria não veja grande coisa nessa palhaçada. Ainda por cima, já com o pé na cova, o moleque insiste com o treino e quase bate as botas. Na saída da masmorra, ele celebra o fato de estar controlando melhor sua mana. Mas fica bolado porque ainda está saindo do treino exausto. Destrambilhado por conta do cansaço, o garoto tropeça e cai no ombro de uma garota. O grupo de garotas fica preocupado com o rapaz, mas ele diz que está bem e segue seu rumo. Ao ver o cara indo embora, a mais velha das três, Airi, comenta que realmente tem um povo que pega pesado nos treinos. Mas Rikarin, a mais nova, acredita que só os que vão até as últimas consequências podem aprender ao máximo. Biko, com seu capuz de gato, acha que esse tipo de gente gosta mesmo é de sofrer. No dia seguinte, Kaito dorme profundamente na sala de aula, como de costume, mas dessa vez a professora aparece para dar um esporro nele. No susto, o garoto acorda gritando que vai treinar com tudo hoje de novo. Então a professora fecha a cara ainda mais, ao passo que a turma toda cai na gargalhada e Katsuragi olha com aquela cara de preocupação. Depois dessa aula, Shinji e Hayato vão conversar com o exterminador de slimes, e ele conta que está treinando algumas habilidades essenciais para se conquistar uma masmorra. Apesar de que ele acaba que nem um trapo todo santo dia, e é por isso que passa cada aula contando carneirinhos. Como era de se esperar, Katsuragi se mete na conversa para perguntar mais uma vez se Kaito está indo para a masmorra, porque estava de olho na conversa. Então ele mete o caô que na verdade estava falando da gangorra, um passo de dança muito louco que ele está praticando. Dito isso, Katsuragi pede para o rapaz mostrar esse passo para ela um dia e vai embora. Mais tarde, lá está o mentiroso mandando bola d'água de novo. Dessa vez, ele dispara essa magia direto na boca de um goblin, sufocando o bicho até a morte. Shio elogia a estratégia brilhante do mestre, e Luceria debocha que o cara finalmente está usando essa cabeça para pensar em alguma coisa de útil. De toda forma, apesar do esforço, o Kaito não consegue mais ganhar ponto de experiência matando monstros do terceiro andar, por isso precisa ir mais fundo se quiser evoluir de verdade. Com isso, ele convoca as garotas para descerem até o quarto piso, até porque ele pode ter conseguido juntar grano bastante para comprar aquele traje legal que ele tinha achado na internet. Dito e feito, ele retorna para a caverna vestindo sua nova armadura, apesar da jovem demônio achar aquilo a coisa mais feia que existe. Kaito reclama que custou o olho da cara, e pelo menos Shio curtiu bastante o modelito. Como era de se esperar, o mestre argumenta que essa belezinha possui nanotubos de carbono capazes de proteger cada centímetro do corpo, apesar do material ser fino e ainda machucar ele. Sem acreditar no que ouviu, Luceria pergunta qual é o sentido desse negócio. Ele explica, por exemplo, se uma flecha afiada voa na direção dele, ele certamente morreria, mas com essa armadura ele é capaz de resistir ao dano letal. Além disso, veio no combo uma pulseirinha que deixa os feitiços dele mais fortes, pelo menos era o que estava na descrição do produto na loja. Shio ressalta que comprar armaduras assim é bacana, mas a capetinha acha que seu mestre deveria ter testado antes de comprar. Com menos paciência, ele explica que não dá para fazer isso quando se compra pela internet, então puxa em seguida uma noção do bolso para exibir outra vantagem do combo. Mas Luceria já estava arrastando Shio para longe dali. Com o papo encerrado, eles vão até o quarto andar e a Valkyria sente uma presença que causa arrepios nela. Ao dar uma olhada no que era, lá estava o pior pesadelo que ela poderia encontrar, uma barata gigantesca. Por isso, a primeira reação da criança foi congelar um relâmpago divino, enquanto a amiga se une ao massacre lançando as chamas da destruição para cima do bicho. Após matarem o monstro e correrem desesperadas, Kai ter deixado para trás no processo. Ao escutarem passos vindo na direção das duas, elas preparam suas magias para estraçalhar outro inseto gigante, mas dessa vez era o pobre mestre delas. Na mesma hora, Shio começa a chorar, enquanto Luceria reclama que o cara ficou parado vendo elas lutarem sozinhas. Para compensar o vacilo, o mestre mostra os núcleos mágicos para a garotada mandar para dentro. E por mais que tenha feito aquele drama básico, Luceria sente a barriga roncando e se rende ao almoço. Entretanto, o gosto era muito ruim, por isso as duas pupilas não se sentiam muito motivadas a trabalharem em troca desse núcleo horrível. Após a refeição, Kaito já quer partir para o quinto andar, mas antes quer saber se tem algum monstro por perto. Shio avisa que tem dois vindo de uma direção, então o humano descobre pelo sistema que são o Mad Men e o Sad Men. Sem perder tempo, ele dispara uma flecha contra um deles, mas o projétil atravessa o corpo lamacento da criatura sem provocar ferimentos. Após repetir o disparo contra o outro inimigo, Kaito vê o mesmo efeito acontecendo e sua integridade física sendo colocada em risco com o contra-ataque. Então, Shio entra em ação com a muralha da donzela e salva o mestre. Pelo que pode vir, ataques físicos não funcionam contra esse tipo de monstro. Então, Luceria faz o feijão com arroz e lança as chamas da destruição para cima dos oponentes. Após a vitória, Kaito volta a oferecer os núcleos horrorosos para as garotas, mas dessa vez elas recusam. Diante disso, Kaito resolve voltar para casa depois desse dia sem muito sucesso, já que eles não acharam muitos monstros. Para falar nisso, ele pergunta se a Shio está sentindo alguma presença, e tudo o que ela sente é uma parede que o garoto acha ser comum. Para provar que não está ali à toa, a Valkyrie explode a parede e revela uma entrada secreta. Desistindo de ir embora, Kaito pede para as garotas tomarem cuidado, porque é possível que tenha armadilhas nessa parte da masmorra. E sem demorar, Luceria ativa um piso falso que aciona um disparo de flecha. No desespero para salvar a diabinha, o garoto acaba recebendo a flechada na barriga. Então, ele rola no chão, mas logo levanta ao lembrar que não comprou o traje novo sem motivo. Seguindo a caminhada, o moleque volta a lembrar as garotas que elas devem tomar muito cuidado onde pisam. Então, Luceria volta a causar desgraça acionando outra armadilha. Dessa vez, Kaito consegue desviar, mas acaba eletrocutada ao ativar outra. Por algum motivo, o choque faz o garoto se sentir melhor do que antes. Então, se recompõe e pergunta para Luceria por que ela estava mostrando tanta preocupação, já que sempre debocha de tudo o que acontece com ele. Depois de se apavorar com a possibilidade do mestre de base, a capeta volta a cruzar os braços e fingir que é fria e calculista. Em seguida, Shio sente outra presença atrás de uma porta, e dessa vez bem diferente do que as outras. De saco cheio, Kaito dá meia volta para ir para casa, mas as garotas parecem dispostas a continuarem, apesar dos pesares. Como depende delas para tudo, o cara não tem escolha a não ser ficar. Por isso, Shio explode a porta, fazendo Kaito implorar para não ser cobrado pelo estrago depois. Ao avançar por esse caminho, o grupo dá de cara com um slime gigante e um ogro. Então, o garoto pede para as garotas derrotarem o ogro primeiro. As duas usam suas magias de sempre para cima do inimigo, mas o monstro sai dessa explosão sem sofrer nenhum tipo de dano. A criatura parte para cima da equipe, então a Valkyria aciona a muralha da donzela para proteger a todos. Ao descobrir que pelo menos a barreira funciona para segurar o gigante, Kaito manda a Lucera cuidar do slime e tenta um ataque físico contra o ogro, levando em conta que o ataque mágico não funcionou. Dessa vez, a flechada acerta a coxa do inimigo e derruba ele. Então, Kaito aproveita o embalo e atira várias vezes, mas sua munição acaba terminando. Assim, o ogro volta a atacar com tudo contra a barreira da Shio, e para piorar, o slime também é imune a ataques mágicos, deixando o Lucera em apuros. Diante disso, Kaito apela para sua única opção, que é a bola de água. Porém, ao conjurar essa magia, a água se torna gelo. Imaginando que é o efeito da pulseira, ele lança várias bolas de gelo contra o ogro e causa um bom dano, mas a mana do jovem já está acabando. Por isso, ele precisa de um disparo que seja mais forte, e focando nisso, ele invoca uma lança de gelo que finca no olho da Fere e o segundo no meio da testa, derrotando o ogro. Agora eles partem para cima do slime gigante, e Kaito pede para Shio usar a lança divina, Rajunate, enquanto ele segura o monstro com seu escudo. Antes que a defesa do mestre derretesse, a valquíria arremessa a magia da arma para cima da criatura e explode a parte de cima do corpo dela, mas o HP dela permanece o mesmo. Ferido, Kaito pensa em recuar, mas se lembra do capitão Katsuragi e decide que não vai desistir dessa luta. Determinado, ele avança contra o slime e usa a sua estratégia mais clássica contra essa espécie, o inseticida. Usando a muralha da donzela de defesa, o grupo viu o HP do slime indo por água abaixo, então Kaito aumenta a aposta, puxando suas pistolas de jato duplo, subindo a dose de veneno e matando o inimigo. Após a vitória, o mestre usa a loção para recuperar a saúde e ver sua pupila demoníaca subir de nível, além dele mesmo ter chegado no level 15. Depois disso, eles vão buscar os núcleos mágicos e recolhem a pedra vermelha do ogro. Um pouco mais à frente, Kaito vê uma espada mágica rara que mais parecia uma faca de cozinha, segundo Luceria. Ao levar para o balcão de vendas, a mulher pergunta onde o sujeito achou aquilo, e ele informa que foi na masmorra secreta do quinto andar. Depois de derrotar dois monstros que pareciam os chefões, a funcionária da masmorra não faz ideia de onde fica essa tal passagem secreta, então Kaito mostra no mapa a localização. A mulher afirma que vai avisar os superiores sobre isso e informa que o núcleo especial vermelho vale uma nota alta. Aliás, como o rapaz está se saindo tão bem na masmorra, ela convida ele para participar do evento da próxima semana onde investigadores farão uma expedição para o sétimo andar. Após aceitar o convite, Kaito não perde tempo e conta a história toda aos amigos para tirar onda, porque se juntará pela primeira vez a um grupo. Pegando um bonde andando, Katsuragi pergunta se é algum grupo de dança, e dessa vez o Shinji confirma a mentira para aliviar a parra do amigo. Assim, Katsuragi cai na mentira de novo e pede para ser convidada para ver a apresentação. Mais tarde, Kaito vai atrás da sua equipe para a expedição e descobre que são as garotas que ele encontrou há alguns dias. No dia seguinte, Haruka sonhava com seu pai, onde ele prometia chegar mais cedo do trabalho para eles jantarem juntos. Esbanjando alegria, a criança dá tchau para o capitão Katsuragi. Ao acordar, Haruka sente algo estranho. Após tomar o café, a garota se despede da mãe para ir na casa da Yumi estudar. Antes de começar sua caminhada, ela se perguntava o que Kaito estaria fazendo nesse momento. Talvez ele estivesse praticando dança, como disse que tem feito. Na realidade, o garoto estava iniciando um evento de exploração. Depois de esperarem sua vez na fila, o grupo de Kaito se reúne num círculo mágico, conhecido como o portão de transferência, para serem teleportados para o sexto andar da Masmorra. Quando atinge o destino, Kaito solta um ar de alívio, porque é só a segunda vez que usa o portão de transferência e estava um pouco ansioso com isso. Da mesma forma, as garotas também estavam tensas. Um pouco mais para frente, um funcionário da Masmorra indica o caminho para o sétimo andar e avisa que o evento deve durar cerca de três horas. Antes de descer as escadas, o grupo para numa loja de conveniências para comprar itens necessários para a expedição. Depois de sair da loja, Kaito encaixa suas compras na mochila, mas acha que as garotas estão levando pouca coisa. Na verdade, cada uma delas possui uma bolsa mágica, que permite que elas carregue dezenas de itens a mais que o garoto sem esforço. Kaito comenta que dá para comprar um apartamento com o valor dessas bolsas, e elas respondem que foi o pai delas que comprou. Por terem vindo de famílias ricas, as garotas conseguem se equipar fortemente com muito mais facilidade. Enquanto Kaito precisa ficar se humilhando contra os slimes para juntar os centavos, Miko comenta que a armadura do garoto é só uma segunda pele. Então, Rikari dá uma bronca na orelha de gato, por ficar dizendo o que passa na cabeça sem filtro. Logo, Airi saca uma najinata da sua bolsa e anuncia que é hora de descer para o sétimo andar. Uma vez lá, Kaito pergunta que tipo de monstra aparece por ali, e Miko responde que são golems, basicamente. Nina fez a lição de casa, e ela acredita que é o básico para a estratégia no jogo. Kaito concorda, apesar de não enxergar isso como um jogo. De repente, todos escutam sons da masmorra e ficam atentos, imaginando serem golems. Mas quando as sombras se aproximam, são revelados quatro guardiões da masmorra, funcionários responsáveis pela proteção, limpeza e manutenção da caverna, que são bastante educados com os aventureiros em expedição. Rikari tem um grande respeito por esses profissionais e pelo serviço que eles prestam. Já que é um momento de pausa, Kaito aproveita para conhecer melhor suas companheiras de grupo. Ao dizer que está no nível 16, ele pergunta o nível da Airi, que responde que está no 18. Já Miko está no 15, assim como a Rikari. Só que a mais nova tem 75 pontos de MP. Esse é o dobro de pontos do Kaito, e isso deixa ele assustado. A conversa fica para outra hora, quando rochas da caverna levitam para se juntarem e formarem o corpo de um golem de pedra. Aí ele puxa a fila e se coloca na linha de frente, pedindo para a Rikari preparar os feitiços e para a Miko proteger a feiticeira. Para adequar Kaito na estratégia, que se sente deslocada em meio àquele grupo que trabalha junto há tempos, a Lili pede para que ele proteja ela. Então ela parte para cima do golem e usa sua mobilidade para impedir que o monstro acerte ela de alguma forma. Após rodear o golem em busca de uma oportunidade para golpear, a guerreira consegue flertar com o ataque algumas vezes, mas sem chance de emendar uma pancada forte o bastante. Após algumas tentativas fracassadas, Airi finalmente ajeita sua arma para aplicar o golpe que dá fim à luta. Kaito fica impressionado com o que vê, ao passo que as amigas mostram todo o seu orgulho pela líder. Porém, os problemas parecem longe de acabar quando outro inimigo surge perante a equipe. Dessa vez, um golem de bronze desafia os visitantes, e sabendo que se trata de um oponente mais poderoso que o anterior, Airi comanda que Ricardo prepare seu feitiço de uma vez por todas para oferecer suporte. Após recitar as palavras certas, a garota invoca a onda terrestre, magia que amolece a superfície rochosa da masmorra como se fosse água, envolvendo o golem. Miko usa sua carta de Snatch, um pequeno animal que é capaz de tacar com uma velocidade bem acima da média, tornando quase impossível que um oponente grande e lento como o golem consiga acertar ele. Após correr para as costas do golem, Snatch aplica uma habilidade que causa dano ao monstro e atrasa ele, então Hikari volta a atacar com um raio de fogo, fazendo Kaito perceber que esses dois feitiços seguidos mostram o que 75 pontos de MP são capazes de realizar. Por último, com o golem de bronze já machucado, Airi ataca com sua naginata e termina o serviço. Dando continuidade à ameaça, agora um golem de ferro se aproxima dos humanos. Kaito reage com sua besta, mas a carcaça do monstro é resistente demais para ser penetrada por um projétil desses. O golem escolhe Hikari como primeiro alvo, então Miko se coloca à frente da amiga para proteger ela, apesar de não parecer que será de grande ajuda. No entanto, Airi surge e desvia o braço do monstro com sua arma, evitando uma tragédia. Em seguida, a líder salta contra o inimigo e acerta a cabeça dele, apesar de nem mesmo sua naginata ser capaz de penetrar a armadura do monstro. Hikari usa seu raio de fogo na tentativa de vencer a armadura, mas novamente o ataque não surte efeito considerável. Miko usa Snath para repetir a mesma estratégia contra o golem de bronze, mas o de ferro não é atingido quando o animal ataca pelas costas com sua habilidade. Diante disso, Kaito não vê outra escolha a não ser invocar Shio e Luceria, por isso mete a mão no bolso em busca das suas cartas. Nesse meio tempo, ele deixa cair a espada mágica Bowser, que segundo ele pesquisou na internet, é capaz de causar o dano imaginado ao atacar. Sendo verdade ou não, o garoto pretende colocar isso à prova antes de invocar suas cartas. Com Bowser em mãos, ele imagina seu inimigo sendo derrotado com um golpe e espera que dê certo. Para sua estratégia funcionar, ele pede para Hikari lançar sua onda terrestre, o que ela faz. Em seguida, ele pede para Aire manter o golem distraído. Feito isso, ele vai até as costas do golem de ferro e perfura sua carcaça com a espada mágica, causando a derrota do inimigo. A partir daí, Kaito passa a olhar Bowser de uma forma diferente após o grande feito. Mais tarde, o grupo se reúne para tomar um chá e as garotas fazem questão de ressaltar o baita item que o rapaz tem em mãos. Além disso, Miko comenta que Snatch gostou do garoto, e ele se mostra surpreso com isso, ainda mais levando em conta que nunca havia um carbônculo antes. Isso se deve ao fato de servos não serem registrados nas câmeras da masmorra, segundo a mestra de Snatch. Kaito não sabia disso, mas agora entende por que nunca tinha visto um antes, ou mesmo por que nunca nenhum funcionário perguntou sobre Shil e Luceria. Com isso, ele pergunta se só os três sabem da existência do Snatch, mas como Miko comprou a carta em um leilão e registrou na guilda, todos sabem. Mudando de assunto, Aire já tinha conversado com as garotas antes, então convida Kaito para fazer parte da equipe, porque elas planejam chegar no 11º andar, onde fica o 2º portão de transferência. Levando em conta que existe um desses portões a cada 5 andares, Kaito agradece pelo convite, mas não acredita que poderia agregar muito ao grupo. Na sua cabeça, ele é apenas um rapaz comum que se aventura de vez em quando. Por outro lado, as garotas não veem nada demais nisso, inclusive elas garantem que iriam se sentir mais seguras ao lado dele. Como o garoto continua indeciso, Aire questiona se ele tem outras pessoas para formar um grupo, e ele responde que não são exatamente pessoas, mas tem medo de se aprofundar no assunto e parecer um louco que anda com duas garotinhas por aí. Só de imaginar isso, Kaito já ouve o som da sirene na cabeça, portanto ele pede um tempo para pensar no assunto, e promete voltar com uma resposta quando tiver decidido. Passado todo o evento, Kaito volta às suas expedições normais com Shil e Luceria. Claramente, as duas estão de mau humor por saberem que Kaito foi convidado para esse tal grupo com as outras garotas, e isso faz elas se sentirem deixadas de lado. Magoada, a demônio questiona porque o mestre continua chamando ela de Luceria, sendo que colocou um apelido carinhoso na Shil. Sem graça, o rapaz tenta achar um apelido para ela, começando por Lua, passando por série até chegar em Luce. A capetinha acha todas as sugestões de extremo mau gosto, mas como não tem muita escolha, acaba ficando com Luce. Após resolver o assunto, Kaito ia se explicar sobre a formação de um grupo, mas suas duas pupilas partem na frente, ignorando o mestre. Um dia depois, o rapaz faz sua caminhada habitual ao lado da Katsuragi em direção ao colégio. Sua amiga pergunta se ele passou o final de semana ensaiando alguns passos de dança ou malhando, então ele mente que fez as duas coisas. Aproveitando o ganho, ela chama o garoto para sair no próximo fim de semana. Kaito fica envergonhado, mas Haruka completa que é só para fazer compras, o que alivia um pouco a ansiedade dele. Mais à frente, Katsuragi vê sua amiga Yomi e vai atrás dela. Da mesma forma, Shinji e Hayato surgem de trás do Kaito com demitadores, querendo saber desse encontro do parceiro com a novinha. Kaito argumenta que não é bem um encontro e só vai acompanhar a amiga nas compras, então os dois colocam a mão no ombro do camarada, com a clara intenção de dizer que o inocente não sabe de nada. Mudando de assunto, eles querem saber como foi no evento, e ao saber que Kaito se reuniu com três garotas, eles começam a pensar que esse papo de masmorra pode ser mais interessante do que eles imaginam. Por isso, pensam em voltar a explorar. Dias depois, no prometido encontro, Kaito espera Katsuragi na porta de casa e acompanha ela até a estação de metrô, onde o telão mostrava uma cena dos irmãos Dan. Kaito foca sua total atenção no que está passando na tela, então sua amiga comenta que ele realmente gosta desse assunto de masmorra, mas gostaria que ele esquecesse isso por hoje. Sem ver problemas nisso, Kaito aceita a proposta, então os dois partem para as compras. No mercado, Haruka comenta que fazia muito tempo que eles não saíam juntos, porque quando eram pequenos, o pai dela, Capitão Katsuragi, levava eles para vários lugares diferentes, como praia, cinema e acampamento. Por falar nisso, a garota fica empolgada ao imaginar que eles poderiam ver um filme juntos mais uma vez. Pouco depois, a garota testava algumas roupas numa loja e pedia a opinião do Kaito, que sempre respondia da exata mesma forma, com as mesmas palavras, que ela tá bonita. Depois, eles vão até um parque pra aproveitar um pouco mais o sol. Debaixo do ar fresco, Katsuragi estica os braços pro alto, fazendo Kaito imaginar que aquela cena poderia facilmente ser uma pintura. A garota comenta que uma cadela passeando no parque é linda, e Kaito concorda, mas Kaito não viu cadela alguma. Pra aproveitar o passeio, os dois alongam um bote pra remar no rio, e Kaito suraj comenta que os peixes são maravilhosos. Kaito concorda, mas Kaito não viu peixe algum. No fundo, ele sabe que isso é um encontro, mas sacode a cabeça pra tirar isso da mente, porque não acredita que Haruko o convidaria pra sair jamais. Nesse meio tempo, ela comenta que o amigo parece mais em forma por conta da academia e dança, e o cara de pau concorda. Depois, eles tomam milkshake juntos e até trocam de sorvete pra um provar o do outro. Na volta pra casa, Kaito se perde em mais um anúncio dos irmãos Dan na estação, enquanto Katsuragi vê uma mãe com a filha pequena no colo, e pede pra eles visitarem mais um lugar antes de partir. Juntos, os dois chegam na entrada da construção da masmorra, onde o pai dela tá no subterrâneo. Naquele dia, ele prometeu que jantaria com a filha, mas nunca mais voltou. Por essa razão, ela não entende o motivo das pessoas se arriscarem nessa masmorra. Dito isso, a garota chama Kaito pra ir embora, e ele pensa sozinho que entende a preocupação da amiga. Mas que seu sonho sempre será seguir os passos do capitão Katsuragi. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!